Bom galera, hoje estamos aí num joguinho diferente, cara, que vocês recomendaram que a gente jogar, que no caso é o Stumbleguys, Stumbleguys, eu não sei falar, cara, só burro. Mas mano, vamos ver aí, falar pra mim que esse jogo é parecido aí com o Fall Guys, mano, eu quero testar ele exatamente pra ver como é que é esse jogo, mano. Vamos ver o que que tem de bom nele, mano. E já não quero enrolar aqui, galera, vamos ver aqui o que que tem pra gente comprar, ó. Ah, tem como, ó, tem como ser uns personagens aqui, galera, que eu tô vendo, hein. Oh, nossa senhora, tem muita coisa aqui, galera, arranjar novos visuais, tem como ser... Oh, tem como ser um panda, galera, como é que faz pra virar um panda? Ah, não sei virar um panda. Tá, mas eu quero jogar, cara, vamos jogar, galera, não tô entendendo nada, eu só vou pra partida, mano, tô correndo aí que nem um doido, se embora, galera. Mano, já tá escolhendo o mapa, é muito rápido as coisas aqui, velho, deixa eu ajustar essa cadeira aqui. É muito rápido aqui, galera, o jogo tá famoso, hein, pra ter tanta gente assim, deixa eu ver, o que que é isso? É, Tio, Fall, corra até a chegada, vamos lá, né. Ó, a gente tá aqui bem atrás, mano, nossa, eu tô... como é que eu pulo, galera? Tá, ai, não, ó, deu bom, deu bom, calma, calma não, caí, velho. Tá, galera, tá, ó, aqui, beleza, aqui, beleza, tá, aqui, certo, ó, 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 vai, 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 vai. Não, 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 caí bem no final, cara, que isso? Olha lá, galera, olha lá, eles tão passando, eles tão passando, vamos, 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 rápido, vamos. Vai, vai, pulei! Não, como é que eu não cheguei, cara, que mentira, ali, do outro lado, do outro lado, tem 16, é 16 classificado, galera. Vamos, 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 pra cá, pra cá, pra cá, isso, só tem, passou dois, galera. Vambora, vambora, sete, oito, vai, galera, nice, classificamos, mano. Olha, o cara é um cowboy, velho, ele tá passando ali, ó, vai, 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 tem três vagas ainda, galera. É, esses três aí, né, o cowboy, o cara da Argentina e um ladrão aqui, mano, o roa ladrão de banco, ó. Vambora, mano, passamos a primeira rodada, cara. Será que tem algum personagem de anime aqui, sei lá, o Zoro, o Luffy, o Goku, algo assim, ou tomaria copyright? Acho que tomaria copyright, né, é, vamos indo, galera, mano. O joguinho é muito legal, é parecido com o Fall Guys, só que a movimentação dele é mais livre, tá ligado? Tipo, é melhor de se movimentar, o Fall Guys parecia que o personagem era pesado, né? Fala aí embaixo se vocês jogam esse jogo, galera, o Stable Guys, deixa aí embaixo pra saber se vocês jogam ou não. Vamos continuar aqui, agora é Jungle Roll, corra até a chegada, tá? Um bocado de desafio, galera, a gente tem que ir até o final. E começou, 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 vambora, vambora, galera, vambora aqui, vamos ver aí se a gente consegue, tá? Já deu ruim aqui que a gente caiu, pula, foi, 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 galera, tamo aqui na frente, tamo bem na frente. Vambora, 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 galera. Que isso, o cara tá indo pulando, tem isso aí? Dá pra ir pular, eu vou cair, eu vou cair, eu não consigo levantar, como é que levanta? Não levantei, cara, que isso? Vamos, galera, vamos, vamos pra cá, tá certo, vamos indo. Nossa, nossa, vai agarrar na gente, vai agarrar na gente, pula! Boa, galera, passamos a primeira. Eu não sei levantar, cara, aí, levantei, levantei. Ui, pula pra cá, nice, galera, vamos, vamos, passamos. Ô, eu sou muito bom nesse jogo, cara, não tem como não, velho. Vamos indo, gente, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Deixa eu ver agora, agora a gente tem que subir aqui, passar pra cá. Ui, nossa, agora deu ruim. Ai, caraca, eu fui atrapalhado. Só tem oito vagas, galera, oito vagas, mano. Vamos pra cá. Ah, chegamos, chegamos no final, galera. Chegamos no final, passamos mais uma, cara, qualificado, ó. Só falta, ih, acabou. Ah lá, galera, só tem oito restante, mano, oito. Será que a gente consegue ganhar mais um ou agora já é a final, velho? Ô, esse jogo é muito rápido e muito divertido também. Eu quero ver da gente conseguir comprar algum personagem, velho, vai ser muito da hora. Deixa eu ver aqui, ó. Agora tem aqui, é, bloc dash. Eu acho que vai vir uns blocos, a gente tem que desviar, é isso, mais ou menos? É, é isso mesmo, galera. Ui, pula aqui. Ai, caraca, comecei. Nossa, eu passei. E eu consegui passar, galera, consegui passar ainda. Ai, caraca, desvia, desvia, desvia. Aqueles blocos meio quebrados, galera, se a gente pular dá pra quebrar eles. Ó, tipo esse aqui, ó. Aê, deu ruim, deu ruim. Nossa, passei. Eu errei o bloco quebrado, velho. Como é que isso pode? Ó lá, galera, esses blocos aí, tá vendo? Ó, destruí, mano. Ô, muito interessante esse jogo. Ó, o cara mandou um legal ali. Opa, passei, passamos, passamos. Será que alguém ficou pra trás? Não, ninguém ficou. Tá, tá de... Quebra! Não, 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 não. Uh, passei. Mano, eu sou muito ruim de mira. Como é que isso pode? Tá, passamos aqui. Ó, de novo, de novo, de novo. Aqui, bem de boa, bem de boa. Caraca, como é isso? Como é isso? Como é que é isso? Como é que é isso? Ai, nossa, fui empurradaço. Ih, quebra. Quebramos, quebra. Quebramos de novo, galera. Já foi dois elimin... Ih, tá, pega. Quebra! Passamos de novo. Nossa, que medo. Ai, cara... Não, não. Uh, uh, levanta, levanta, levanta. Kodak. Quebra, galera. Passamos, passamos. Não, 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 não. Alguém quebra. Não, vou ficar pra trás. Aí, foi, foi. Ai, não. Passei. Como é que eu passei? Eu não sei, velho. Tem que pular, galera. Vai. Não, não, eu vou morrer, eu vou morrer, galera. Não, não. Vou cair, não. Caí, velho. Fui eliminado, cara. Que horror. Que mapa desgamado, velho. Como é que passava daquilo? Eu sou iniciante, galera. Não queria saber. Olha isso, mano. Olha a dificuldade disso. Foi todo mundo eliminado. Não sobrou um. E agora? O vencedor criou. O cara que LKDZ cria ganhou, galera. Pô, velho. Como assim? Se todo mundo morreu. Tá, a gente ganhou uns estátuos, uns pontinhos aí, galera. Ó, 20 troféu, 30 estrela. Não sei o que, mas eu quero trocar de personagem, galera. Deixa eu ver. Ó, tem esmeraldazinha, galera. Dá pra gente pegar um visual épico, ó. Virar um mago, um esqueleto, um alien. Caraca, dá pra virar um canto. Um ag... Nossa, eu quero ser uma galinha, galera. Como é que eu pego? Tem que comprar, é? Deixa eu ver, galera. Como é que é? Loja. Ah, aqui, ó. Que 5 euros. Ai, meu coração. Calma, galera. Tô passando mal. 5 euros é quanto? 1 milhão de reais? Deve ser, né, velho? Ó, um pinguim. Caraca, tem como virar um pinguim, mano. Selecionar montante. Confirmar. Ah, isso aqui é pra girar e ter sorte. Ah, entendi. Olha só, galera. Comprei moedinha, mano. Paguei 5 euros em moeda. Só pra ver se a gente fica bonito, cara. Deixa eu ver o negócio aqui antes, galera. Se eu vier... Não, pera. Aqui é a loja, né? Ah, daqui é pra gente personalizar. Ah, entendi, entendi. Então a gente tem que realmente vir aqui na loja e girar, galera. Eu não sei como é que ganha... Como é que ganha essas moedas aqui, será? Loja? Não sei. Eu sou... Eu sou burro. A gente já tá na loja, jogo. Tá, pelo visto não tem como comprar aquilo, galera. Então a gente vai girar aqui, ó. Selecione o montante. A gente tem 80... Caraca, 90, 900. A gente conseguiria girar várias vezes, né? Eu vou colocar 5 aqui, galera. Só pra ver o que a gente consegue, ó. Vamos ver. Tá, uma maga. Um bichão louco aí. Uma menina aí chinesa. Não sei. Um frango! Consegui um frango, galera. Um robô. Ó, legal. Legal, galera. Gostei. Sobou 335, cara. Ah, não dá pra girar mais dois, né? Eu vou girar um só aqui pra gente ver. Ó, cadê? Ah, e... E... Oh, quase o lendário! Ah, galera. Aprendi como é que pega aquela moedinha, mano. Se a gente ganhar um seguido igual do outro, a gente pode converter, galera. Ó lá, ó. Vamos conseguir converter, ó. Porque é duplicado, ó. Converter, tá vendo? 25. Agora a gente tem... Aí, não tem mais dinheiro. Então agora se a gente vir aqui personalizar, galera, e a gente vir aqui em épicos, né? Que é o que a gente ganhou. A gente consegue virar um robôzão. Uma galinha também. Olha isso. A gente virou a galinha, cara. Ou um robô. Um robô. Acho que eu vou de robô, galera. Vou virar um robô. Vamos pra partida. Roubaram meu nick, cara! Roubaram meu nick dentro do jogo, galera. Kodak ou F? Pô, velho. Na moral, velho. Que isso? Roubaram... Eu vou botar aqui, ó. Pronto. Foi. Aí foi. Roubaram meu nick. É maldade. Só pode existir um Kodak ou F, cara. Eu uso esse nick em tudo que é canto e o pessoal me rouba. Mas vamos lá, galera. Vamos ver qual que é a partida que a gente vai enfrentar aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mano, esse jogo tá muito rápido pra achar. Cadê? Cano Climb. Corra até a chegada. Beleza. Vai ficar caindo um bocado de bola aí que o Scan vai soltar. A gente tem que chegar até o final. E vamos, 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 galera. Vambora, vambora, vambora. Pelo visto aqui, ó. Eita! Ah, já... Nossa, nossa! Nossa! Eu já caí, velho! Vamos indo, galera. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. A gente caiu ali de vacilo. Opa, desvia. Foi, foi. Nossa Senhora! O cara saiu voando muito longe. Vamos indo, galera. Vai, vai, vai. Tamo no meio do pessoal. Opa, quase que a gente apanha. Pulou, pulou, pulou. Nice, galera. Mano, passamos por muita gente. Olha isso. Tem pouca gente já ali na frente, cara. Dá pra... Epa! Aí, foi, foi, foi. Vamos indo, galera. Vamos indo. Vamos indo. Ó, ó, passamos. Passamos. Ok, o cara caiu. Ó, a gente vai ser o primeiro. Ou um dos primeiros, né? Vai e foi, galera. Passamos, mano. Qualificado. Robozão tá a milhão, galera. Robozão tá a milhão, cara. Vamos indo. Ih, acabou. O próximo mapa aqui, galera, é o Rock to Rubble. Captura e bandeiras. Ó, esse daqui é diferente, viu? Já não é só de chegar até o final. Caraca, a gente tem um canhão, velho. Que que é isso? Bomba... Ok, calma, galera. Calma. A gente tá se auto atirando. Ah, tá. Espaço atira. Espaço atira, galera. Toma. Nossa Senhora, não tem nem como mirar. Só atira. Vamos, vamos, vamos. Ah, eu atirei no meu parceiro. Eu derrumei meu parceiro, galera. Toma. Nossa, derrumei, derrumei, derrumei. Ih, tô... Não, caí. Tá, a gente renasce, a gente renasce, galera. Tá de boa, tá de boa. Ó, tem um cara que intervadiu a nossa base aqui, ó. Toma. Nossa Senhora, eu acertei muito fácil, galera. Ó, tem outro cara, tem outro cara vindo. Não deixa ele vir, não deixa ele vir. Ele quer roubar a bandeira, galera. Derruba ele, derruba ele. Toma a bazucada. Aí, errei a bazucada. Não, ele derrubou nós. Ó, até chorei. Vamos indo, vamos indo, galera. Olha ele lá, ele lá. Ele tá quase roubando. Não, toma. Peguei o lugar, não vou deixar, sai. Não vou deixar tu roubar a minha bandeira, não, cara. Sai daqui. Sai de meio. Tem gente que iria roubar a bandeira lá do... A primeira bandeira, galera. Pelo amor, alguém pede... Alguém peça esse cara, né, amor? Mano do céu, meu time é muito ruim, galera. Vai, tá 6x6, 6x6. Cheguei, cheguei aqui, ó. Tá rolando mó tiroteio, confusão aqui, velho. De bom, babazuca. Ó lá, tá bom. Vou ajudar ali, vou ajudar naquela bandeira ali. Pelo que parece, meu time... Nossa, a gente vai perder... Sai, que eu não vou perder essa bandeira. Sai daqui, seu meliante. Aí, galera, pegamos a bandeira de volta. Nossa senhora. Não, não pisa aí. Pisei já, velho. Ó, toma. Cara, é muito difícil derrubar. O tiro aqui é muito pouco. É um tiro... Ai, o cara do meu time ainda me bate, velho. Não tem como, né, tá? Ó, vai, vai, cai, cai. Ah, não cai. Errei o tiro. Mano, eu sou muito vesgo. Não é possível. Não! Caraca, tô vivo. Galera, eu não saí daqui ainda, mano. Porque eu tenho que defender. Eu não consegui atacar o meu time... O time de lá ainda. Sai daqui. Derruba ele. Não derrubou, não derrubou. Ah, o cara do meu time atirou de novo. É a segunda vez que eu tomo bala do meu próprio time. Toma. Nossa, derrubei. Vou cair. Quase. Nossa, toma. Derrubei outro. Vai, cai, cai, cai. Eu não vi se ele caiu. Ele não caiu, velho. O cara ainda tá em pé. Aqui, ó. Ó, passamos. 4x6. 6x4, mano. Nice. Ficou só 8 pesos. Cara, esse jogo é muito bom, velho. Que que é isso? Muito divertido de jogar. Vamos indo, galera. Vamos ver qual que é o próximo mapa pra gente. Tá, agora... Ah, é aquele que a gente tem que ficar pulando em cima dos lugarzinhos. E se a gente cair, a gente vai caindo lá pra baixo, né, velho? Então, vamos indo, galera. Vamos indo. Deixa eu ver, ó. Essa é a última, tá? Quem sobreviver aqui, mano... Acabou, velho. Acabou. Quem sobreviver nesse mapa aqui... Já foi, galera. Aê, caí. Nossa, eu tenho que lembrar que se eu apertar double espaço, eu dou esse pulão, mano. Então, eu tenho que ficar ligado pra... Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Nossa, vai dar muito, muito. Que isso? Quase. Nossa senhora, eu quase me joguei pra fora do mapa, velho. Aí não, jogo. O jogo quer me matar. Ali embaixo... Aí não, sai daqui, cara. Ali embaixo, galera, já é o fim do mapa, mano. Pula pra cá, beleza. Pula pra cá, pula pra cá. Vem aqui, vem aqui em cima. Vem aqui no final agora. Vem pra esse, pra esse, pra esse, pra esse. Ah, que isso? Ah, velho, eu dei double espaço sem querer, mano. Oh, é muito sem querer isso, velho. Ah, me matei, mano. Que cara burro. Eliminado? Quem ganhou, velho? Quem foi o vencedor? Porque ficou um cara só, né? Ah, velho, quase que eu ganhei o FX gordinho. Ele não tinha ganhado na outra, mano. Pô, galera, por uma pessoa a gente não ganhou, mano. Nossa, eu vou jogar... Que isso aqui? Ah, tem battle pay. Mentira que tem battle pay isso aqui, mano. Vamos mais uma, galera, que agora eu vou ganhar, velho. Tô sentindo que agora, galera. Vamos aí. Vamos ver qual minigame que vai ser agora, mano. Por um a gente não ganhou. O que que é? Ah, esse daqui eu já tô acostumado. Jungle roll, vambora. Ó, começou, 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 galera. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Tem 16 vagas aqui pra gente, né? Sai da frente. Um bocadinho na minha frente, mano. Sai, 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 sai. Vamos indo, galera. Bora, 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 bora. Ó, o cara mandou a carinha ali. Eu vou mandar a carinha também, galera. Mandei a carinha. O outro deu risada, mano. Vai, vai, vai. Ih, não vai dar pra passar ali. Vamos aqui, vamos aqui. Beleza. Vai, pula. Nice, nice, nice. Aqui, galera. Caraca, olha onde tem um cara já, mano. Ele tá quase finalizando, gente. Corre, corre. Ih, não vai dar. Tem que pular pra cá, galera. Ui, anda, 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 anda. Ih, passou, 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 galera. Vamos, vamos. Só falta, só falta essa estradinha final aqui. A gente tá em segundo aqui atrás só desse cara aqui, ó. Ih, passamos aqui. Pula aqui, galera. Vamos. Isso aí, gente, ó. Quase segundo, quase segundo. Vai. Passamos, gente. A gente já tá em outro minigame, galera. Nossa senhora. Vamos, 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 galera. Que isso, cara. Eu nem vi, eu não consegui ler, velho. Eu tenho o nome do minigame porque eu não tava prestando atenção na hora, vou ser sincero. Mas é bem da hora. Tem a ver com água, tobogã, um bocado de coisa, ó. Vamos indo, galera. Eita. Nossa, é sério que a gente tem que... Ah, eu vou cair. Nossa. O que que eu fiz? Caraca, eu não sei o que que eu fiz, mas deu certo, galera. Deu certo. Vou tentar de novo. Ih, não tenho... Olha aquele cara, mano, passando. O cara é muito viciado, galera. Que que é isso? Vamos, pegamos o bust aqui. Ai, pulei, 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 pulei. Nice, nice. Ó, o bust, ó, o bust. Nossa senhora, eu fui muito alto. Passei, passei. Nice, galera. Foi aqui, foi aqui, foi aqui. Ah, bati, é sério isso. Beleza, vai, acerta aqui. Passamos. Primeiro a passar, cara. Nice. Pera aí, eu fui o primeiro ou fui o segundo? Eu acho que eu fui o segundo, né? Aquele cara que saiu pulando por tudo lá. Deve ter sido o primeiro. Porque, nossa, tinha gente aprendendo a voar no jogo. Não é possível. Os caras passando os tobogãs, tudo, mano. Que isso é louco. A última partida, galera. E pra ver se a gente vai ganhar, mano. A última, a última. Finalizar, porque só tem oito pessoas vivas. Vamos ver. Ah, não. Nossa, o desespero do homem já, galera. Vamos indo, vamos indo, galera. Agora eu tô mais treinado, mais relaxado. Vamos, 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 gente. Ó, passou aqui. Beleza. Passou aqui. Nice, nice, nice. Por enquanto tá fácil. Por enquanto é fácil. Primeira, né? Vamos cá, vamos cá, vamos cá. Ô, tem um cara ali com o tigre, velho. Tá parecendo o coisa lá do Rei Leão, né? Ó, vou até quebrar aqui, mano. Só pra mostrar a potência do homem. Tá, por enquanto tá de boa, galera. Tá de boa, tá de boa. Um cara já foi eliminado ali, ó. Pelo que a gente tá vendo ali, né? Uma pessoa foi eliminada, galera. Vamos indo. Tá aqui, certo. Por enquanto a gente não tá precisando destruir nada, gente. Por enquanto, né? É, só foi falar. Apareceu coisa que a gente tem que destruir. Mas destruíram pra gente. Vamos aqui. Quebrei, quebrei, quebrei. Nossa, vai cair, gente. Vai cair. Eita, pega. Eita, destruí de novo, galera. Nice. Dá pra passar aqui, tranquilo. Nossa, sem bater, galera. Vamos indo, vamos indo, gente. Vamos indo. Passou aqui, passou aqui. Ganhamos! Ganhamos! GG, cara! Que isso? Eu falei que a gente ia ganhar. Olha lá, galera. Kodak YouTube ganhou o jogo. Nice! Terceira partida da gente no jogo e a gente já ganhou, velho. Eita, bati a mão no microfone e tudo, velho. Na felicidade. Nice! Uma coroa, galera, ainda GG demais, cara. Mano, depois dessa vitória, eu vou ficando por aqui, cara. Feliz... Oh, eu gostei demais desse jogo. Se vocês querem que eu traga mais vídeos desse jogo aqui, eu posso vir até com os amigos. Sei lá, chamar o Breno, o JP, mano. Não sei, velho. Deixa aí embaixo que eu trago, mano. É muito divertido esse jogo. Tchau, galera.